Música Você me tira a cabeça Me tira o sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e volto nos teus braços Você lembra que é de verdade Eu como eu, com sua verdade Eu vivo seguindo os teus passos Eu sempre estou presa em teus braços É só você me chamar Por que você não vai embora de mim? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não me não me quer mais? Por que não deixe ali no meu coração? Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém E me vencer que é só meu povo Por um segundo de amor Por que você não vai embora de mim? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não me liberta dessa paixão? Por que você não me liberta dessa paixão? Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém E me vencer que é só meu povo Por um segundo de amor Tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém E me vencer que é só meu povo Por um segundo de amor Por um segundo de amor